Veja a seguir, um dos principais cartões postais de Cabo Frio, o Morro da Guia, tem muitas histórias para contar e uma vista deslumbrante. No ponto mais alto, a Capela de Nossa Senhora da Guia, de 1740, chama a atenção dos visitantes. Um dos principais cartões postais de Cabo Frio, acredite, não é uma praia, mas dele é possível ver o mar e até a Lagoa de Araruama. Esse é o famoso Morro da Guia, um ponto turístico cheio de belezas e que atrai muitos visitantes em busca daquela foto perfeita. Eu acho a vista aqui maravilhosa, é uma vista que todo mundo tinha que vir para poder apreciar, tanto a natureza como a cidade, que é uma coisa linda, muito boa de se ver, um lugar gostoso de se aproveitar, passar um final de semana, é um lugar maravilhoso. A Capela de Nossa Senhora da Guia, erguida em 1740, fica no ponto mais alto do morro, uma construção de importante valor arquitetônico e religioso para a cidade. Que chama a atenção até de quem vem de longe. Você vê toda essa vista da cidade que, eu de Minas, né? Sempre é bom vir aqui, é a minha praia preferida, sem dúvida, aqui em Cabo Frio. Estou achando muito lindo, ainda não conhecia a cidade, aí estou descobrindo hoje o que tinha aqui na cidade. O Morro da Guia possui vestígios do período Tupinambá, pedras assim cheias de fissuras com marcas provocadas por amolação de machados e flechas. Mas o que mais chama mesmo a atenção aqui é essa vista panorâmica e privilegiada da cidade, de tirar o fôlego. É um ponto histórico, cultural, que carrega muita história da cidade. Existe uma caixa d'água no Morro da Guia que já alimentou, abasteceu a cidade toda. Além da vista, uma vista de 360 que a gente traz da cidade inteira, pedras sucadas, uma vegetação muito preservada, histórica também. É um cantinho da cidade muito especial para a população cabofriense. Pensando nesses atrativos, a prefeitura lançou recentemente o projeto Cabo Frio é para Casar. Funciona assim, pontos turísticos como o Morro da Guia podem receber diversas cerimônias, como casamentos, batizados e outras celebrações, desde que esteja tudo dentro das regras. Agora a gente teve em março o decreto que regulamenta a realização das cerimônias sociais na cidade. Os noivos e a empresa responsável, eles ficam com a responsabilidade também de adquirir junto ao IFAM a autorização. O Morro da Guia também carrega lendas que até os dias atuais mexem com a imaginação de quem visita o lugar, como por exemplo, uma curiosidade sobre a imagem de Nossa Senhora da Guia. A santa ficava lá no convento Nossa Senhora dos Anjos, mas toda vez que ela era colocada no oratório, ela fugia e aparecia no alto da Morro da Guia. Até que em 1740 foi feita a vontade da santa e construiu-se ali, não sei se foi a vontade, porque construíram ali uma capela e ela passou a ficar presa lá dentro, para não fugir mais. São as histórias, é o pitoresco, mas de fato, a verdade é que aquele ponto da história de Cabo Frio passou a ser muito importante pela questão da devoção, pela questão das tradições indígenas e também por todo o arcabouço da memória cultural, da memória religiosa e também do meio ambiente. E assim, com toda essa importância histórica e cultural, o Morro da Guia segue sendo um ótimo lugar para registrar bons momentos, tendo a região dos lagos como um belo cenário de fundo.